Magno Malta fez de tudo para agradar Bolsonaro. Chegou até a torturar um homem inocente numa clara tentativa de imitar o ídolo do Bolsonaro. Mas os seus esforços foram em vão e ele acabou ficando de fora desse governo. Ainda assim, Magno conseguiu emplacar sua ex-funcionária, atual meme e futura ministra Damares Alves, que seguindo os passos de Malta já está falando coisas sem sentido para agradar Jair Bolsonaro. A futura ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos acredita que não é a política que vai mudar o país, e sim a igreja. Através da política. Com a bancada evangélica, o presidente evangélico, os ministros evangélicos. Por isso, um dos projetos de Damares é incentivar que missionários catequizem índios. Fato que levaria o Brasil ainda mais para trás de 1964, chegando a 1500, época em que a igreja também controlava o Estado em grande parte do mundo. Mas a gente pode ficar despreocupado porque a ministra dos Direitos Humanos não vai converter em índio nenhum, porque ela não vai ter contato com eles, já que eles são problema do ministro da... Agricultura. Mas se os missionários brasileiros estiverem muito sedentos por evangelizar algum povo, tem aquela galera da Ilha de Sentinela do Norte que costuma lidar muito bem com esse tipo de abordagem. Então, se você é cristão, não tem problema nenhum. Eu tenho até amigos que são. Mas se você é um médium que se utiliza da espiritualidade e do seu poder para abusar das pessoas, pode ser que você seja Preimbaba. Ou pode ser que você seja João de Deus. E se você é João de Deus, você deveria estar preso por ter estuprado mais de 200 mulheres, inclusive a própria filha. Música Música Música